Olá, 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 vocês estão vendo isso? Está na playa. Está na playa? Está na playa. Estamos colocando aqui agora, ó. Estamos começando, tiramos todas as linhas do lado de lá. O cachorro está botando as linhas do lado de cá, puxando. Agora eu ajudei aqui a botar, ó. Coloquei essa linha no meu ombro. Fiquei onde eu estou aqui, ó. E levantei, não foi, Beto? Na playa. Na playa? Na playa. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, menino. Aqui vai. Botar a linha que não vai aparecer. Uhum. Estão ouvindo isso? O rio é ali, ó. Porque estão vendo as bananeiras? O rio é lá onde estão as bananeiras. 7 metros depois das bananeiras. É o rio. O cachorro está ali, ó. Na cachorrada. Olha, deixa eu levantar para vocês verem. Olha esse céu. Céu puro desse lado. É céu puro. Não está com ombia desse céu. Essa árvore é linda. Vocês estão vendo? Vamos ver um aí, ó. Ela tem duas flores. Uma rosa linda. Uma rosa groselha. E uma amarelinha. Lúcio, não? Linda, linda, linda. Observe. Rosa bem aqui e amarelinha desse lado. Desculpa. Desculpa. O cachorro está descansando. Está recuperando o fogo. Tudo serra. Estamos em cima da serra, mas aqui estamos rodeados de serra. Apesar de estarmos em cima da serra, estamos rodeados pela serra. Entendeu? Porque essa serra aqui é menor que as demais ali. Deixa eu subir aqui para poder mostrar melhor. Espera aí. Estão vendo uma casinha? Estão vendo uma casinha? As rola cantando. As rola cantando. Luxo. Xis a underlay sena. Arroba. Iarru.com trabalhando. E contemplando toda essa vida. Trabalhar você é desocupada. Eu sou desocupada? Como assim? Agora deixa eu mostrar para vocês. Daquele outro lado lá, tiramos tudo. Apenas dá para mostrar agora. E aqui, ó. Já esvaziamos aqui toda essa parte. Tiramos todo esse telhado. Só deixamos aquele telhado ali. Por quê? Porque ali tem o material da casa. Para proteger alguma coisa. Proteger. Não proteger contra a gente. Contra a chuva. Não é, Beto? É. Contra a chuva. Mas não contra a gente. Que o povo já entraram várias vezes aí. Porque são fios da perdição. Os fios da perdição. Entraram várias vezes aí. Essa planta aqui, eu não irei tirá-la daqui. Ela ficará dentro da casa mesmo. Ok? Olha como ficou linda, retinha essa parede. Que o meu caçorro manso fez. Olha. Caçorro é um ótimo peideiro. Aqui será o nosso quarto. Aqui o quarto dos meus dois filhos. Jamie e Jesse. Depois eles irão escolher qual dos dois irão ficar. Irão se resolver aí. E aqui em corredorzinho. Irá. Não será mais corredor. Será tudo projeto novo. Será tudo curso e está aberto. Derrubaremos essa parede. Cansou, meu amor? Não, pode vir. Derrubaremos essa parede. Vou dar pausa aqui. Já já eu falo com vocês. Espera aí. Olha o comeback se matando. Já botamos esses aí tudinho. Colocamos esses aí tudinho. Joga não, porra. Agora essa é a última. Colocaremos agora. Pode botar. Tô só lhe esperando. Estaremos colocando agora, mas é doido, pesado. Olha ele. Tem que ter sangue no oi pra empurrar. Levanta. Saravá, meu pai. Olha o rio. Olha. Tá dando pra ver como tá cheio? Chega tá forte, ó. A correnteza. Mais tarde iremos dar um mergulho ali antes do almoço. Antes do rango. Antes da boia. O baião se refrescou o barrão e jogou água aqui perto do urbador. Olhem bem por essa visão. Olhem bem por essa visão. Logo, logo. Isso aqui estará lindo, despertando muitas, muitas paixões. Tiraremos toda essa parede. E essa daqui, provavelmente, é aquela. Ainda estamos caducando. Pra ficar o cuseito aberto. Sala e cozinha aqui, ó. Só o luxo da sala e da cozinha. Aí acordou. Já corre pra cozinha, enche o bucho. Porque estombo vazio. Ninguém fica de pé com estombo vazio. Se encheu de mar, ninguém se dobra, tá bem? Mas você acorda de manhã. Ou de madrugada, de noite, tarde. Já corre pra comeixo e eu estombo. Essa criança ali. Meu quarto aqui. Janelão imenso. Que dá pra cá. Pra esse outro lado da serra. Linda. Onde tu olha aqui tem serra. Tem bicho não. Onde tu olha tem serra. Tem bicho sim. Tem muito bicho. Só te esperando, viu, Beto? Tem muito bicho aqui. Eu vou botar aí. Então, se você quer. E pode nos ajudar. Nos ajude. Nosso Pix é. Gizandrlinescena. Arroba. Tão vindo ao vinho. E arroba. Ponto com. Esse é o nosso Pix Doa. Estamos aqui. Uma maribonda. Maribonda. Maribonda voando. Maribonda. Beto tem pânico de maribonda. Então, estamos precisando de muito material aqui. Madeira. Telha. Meus dentes. Caibos. Estamos precisando de muitas coisas. Cinco metros de brita. Estamos precisando aqui. Para fazer esse piso todinho. Cinco metros de brita. Cinco de areia. E cinquenta sacas de cimento. Orra de abo. Cai de boca. Ajuda a pedir. Marlinda. Macho ajuda. Tem bicho não, tá? Que irá pegar menos. Porque já tem um pré-piso. Estão vendo? Tem um pré-piso pôr de aqui. Então, iremos só quebrar, bater. Mas, já fica aí. Tipo, como se fosse as pedras. Então, aqui tem a economia. Mas, ficará lindo. Faremos a porta ali. Se não derrubarmos. De qualquer maneira, ali será a porta mesmo que a derrubemos. Ok? Aí, ó. Luxo despertando paixões. A pessoa entra por ali, perto do acular. Se abanca por aqui. Luxo desfruta de tudo isso aqui. Não tem bicho não. Eu ainda tô pensando em fazer o banheiro ali. E usar essa parte aí. Pra fazer o banheiro. Tô pensando que ela come o miolo. Mas, caso eu não faça. Certamente, eu farei o banheiro pra ali, ó. Depois dos quartos. É porque agora, falando assim, não tem como vocês entenderem. Ok? Mas, será ali. Bem ali, ó. Entra nessa porta, será lá. Onde seria o meu quarto. Onde será o meu quarto, mas não agora. Futuramente. E esse aqui, eu deixarei esse quarto aqui. Pra quando meu irmão vier pra cá. Ficar com a esposa dele e os filhos dele aí nesse quarto. Ok? Depois que eu fizer o outro lá. Tá bom? Barrão tá ali. Contemplei mais uma vez. Essa serra é linda, linda. Aliás, tudo aqui é linda, maribonda de novo. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Deixa teu like. Se puder, deixa um pix pra nós. X-underline-sen-arroba-arro.com é o nosso pix. Deixa um pix pra nós aí. Não deixa de ajudar. Estamos precisando também de mais um milheiro de tijolos. Pra fazer aqui os capotes. Entendeu? Ardecida direitinho. Selar tudo. Pros ratos não entrarem. E os moribondos não nos comerem. Tá bom? Beijos. É nóis. Flores do travesseiro. Melhor da vida. Deixa teu like. Tudo de bom. Obrigada. Bye.